Mousse de maracujá com chocolate no copinho é a receita que você precisa para lucrar muito. Então vem comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo dessa sobremesa maravilhosa e lucrativa. Primeiro eu começo colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Coloquei também um pacotinho de suco sabor maracujá, um maracujá inteiro e 150 ml de leite. Vou bater por uns dois minutinhos mais ou menos. E se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixe um comentário, isso me ajuda muito. E ficou nessa consistência, olha que consistência maravilhosa gente, fica bem cremoso e fica uma delícia. Tô usando esses copinhos, eles são de 180 ml, porém existe também menores. Esse aqui por exemplo é de 145 ml. Então vocês tem que ver certinho o que mais se adequa pra vocês poderem vender, tá? Aqui eu vou pesar pra vocês verem as quantidades certinho. Eu coloco 10 gramas de maracujá no fundo e 100 gramas de mousse nesse copinho. Então se vocês forem fazer no copinho menor, vocês podem também diminuir a quantidade. Mas é bom padronizar, né? O mesmo peso pra todos os copinhos. E assim vocês vão fazendo em todos, né? Vai colocando ali o maracujá, vai colocando mousse e depois ainda tem a parte que eu vou colocar o chocolate, que é a ganache. Olha de pertinho gente, a cremosidade desse mousse. E quando vai pra geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme ainda. Então assim, fica maravilhoso. Esse azedinho do maracujá junto com esse mousse e junto com o chocolate. Sério gente, assim, não tem nem o que falar, é muito bom. Aqui eu fiz um exemplo também nesse copinho menor, pra vocês verem que também fica bem bonitinho. Então vocês tem que ir na loja de confeitaria ou onde vocês forem comprar os copinhos e ver qual vocês preferem. Existem, assim, milhares de copinhos diferentes. Então vocês podem escolher o que vocês mais gostarem ou o que for mais em conta, vocês é quem decidem, tá? Aqui eu já montei todos os copinhos, né? Eu já enchi todos os copinhos e vou deixar na geladeira pra eu poder fazer a ganache. Ah, esses copinhos também tem tampinha. Só que assim gente, eu não achei elas tão firmes. Então se vocês forem fazer pra vender no delivery, por exemplo, é bom vocês colocarem um durex, alguma coisa ou uma fitinha, tá? Ou procurar outro potinho. Aqui eu tô usando duas barrinhas de chocolate. Um chocolate ao leite e um meio amargo. Mas assim, eu usei e ainda sobrou. Então se vocês quiserem fazer só 150 gramas de chocolate também dá. Tô usando chocolate puro, que é o chocolate nobre, tá? Não recomendo que use fracionado. Eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas e acrescentei o creme de leite. E depois que essa ganache fica pronta, é só colocar em cima do mousse. Essa parte aqui, gente, eu não pesei, tá? Mas se vocês quiserem padronizar também, pode pesar. Como eu falei pra vocês, né? Eu usei 160 gramas de chocolate, porque cada barrinha tem 80 gramas, se eu não me engano. Mas ainda sobrou, então vocês podem usar menos. Agora é só levar pra geladeira e deixar ali umas 4, 6 horas, tá? Coloquei todas as tampinhas e olha que lindo que fica, gente. Sério, fica perfeito esses copinhos. É muito gostoso. E assim, o visual deles fica muito bonito pra vender. E aqui já se passou, né? Eu nem lembro quanto tempo eu deixei. Eu acho que eu deixei de um dia pro outro. E olha que maravilha, gente. Olha essa consistência. Ficou perfeito. Só façam que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se vocês fizerem, me marcam lá no Instagram. Eu vou adorar ver vocês reproduzindo as receitas, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar mais algumas informações aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.